Olá pessoal seja bem-vindo ao seu canal tudo orgânico no interior pessoal é hoje que eu queria uma dica com ajuda de vocês é num almeirão que eu planto aqui nunca consegui que ele ficasse no formato certo igual você comprar no mercado ou na mercearia aí eu queria ajuda de vocês o pessoal esse aqui eu compro comprei como almeirão pão chamado almeirão pão acho que por causa do formato dele ele fica parecendo um pão só que eu não sei ó conforme você joga água ou chove por cima as folhas vai caindo para baixo e fica só o miolo dele que fica assim ó aí no caso aqui ó eu queria uma dica de vocês aí como que eu faço eu tava pensando quando eu plantar de novo eu enfincar umas estacas do lado para ele nascer só no meio da estaca para as folhas não caírem e crescer só para mais para cima para ficar redondinho e ou então pensei também amarrar e amarrando com a tira de baixo até em cima com barbante para ele ficar no formato de pão então você que já plantou planta aí dá essa dica para mim aí o que que eu faço para mod as folhas não cair as folhas grande não cair e ele vai ficar igual um igual compra no mercado mesmo parecendo um pão por isso que o nome já vem né almeirão pão aí gostaria dessa dica aí de vocês aí beleza pessoal um vídeo curto só para mostrar para vocês aí algumas coisas aqui do meu quintal se gostou do vídeo compartilha deixa aí seus comentários comentários no meu comentário posso estar vendo quem é você e no seu canal se inscrevendo dando aquele joinha ajudando fortalecer bastante seu canal forte abraço e até o próximo vídeo